Galera, interrompemos a programação de hoje para falar sobre o grande lançamento do dia, pois é. Depois de muita expectativa e esperança por parte dos fãs, a Valve finalmente anunciou o Counter-Strike 2. Pois é, a atualização do game baseada no Source 2 vai chegar no meio desse ano. A Valve não especificou exatamente quando é que o game vai fazer a sua estreia, mas ela disse que a partir do inverno desse ano, no Hemisfério Sul, aqui onde a gente está, que o game vai chegar e vai estar disponível para todo mundo jogar. Então a partir mais ou menos do final do mês de junho é que a gente vai poder esperar o game estreando oficialmente. A boa notícia para os fãs do jogo é que o teste limitado já começou, mas para participar você vai ter que ser convidado pela Valve para jogar. Mas para entrar no teste do jogo da Valve vai ser preciso ser convidado pela própria empresa, seguindo uma série de requisitos lá que ela não detalhou muito bem, mas tem a ver com o tempo de jogo nos servidores oficiais da própria marca e da certificação da conta na Steam. Quem foi escolhido vai receber uma notificação dentro do próprio menu do CSGO e vai poder baixar o jogo, instalar e começar a fazer o teste. A Valve também disse que até o lançamento oficial no meio do ano ela vai adicionar novos jogadores. Então se você não foi convidado ainda, espera que pode ser que aconteça com você no futuro. Bom, mas chega de enrolação e vamos falar do que a Valve adicionou nessa atualização do CS, no CS2. Bom, primeiro falando de alguns aspectos de jogabilidade, a Valve anunciou que o tick rate, ou a taxa de ticks, não vai mais influenciar durante as partidas dos jogadores. Então ações como movimentações dentro do jogo, disparos ou lançamento de granadas não vão ser mais afetados pela taxa de ticks. E se você está confuso um pouco com essa história de tick rate, não sabe do que eu estou falando, é basicamente o seguinte. Antes, em versões anteriores do CS, inclusive no CSGO atual, as ações dos jogadores, tanto movimentação quanto disparos, elas eram calculadas em conjuntos de intervalos de tempo, que eles chamam de ticks. Então depois que esse pacote de ações estava cheio, digamos assim, e ele acontecia, ele era processado e mostrado na tela. Acontece que num nível um pouco mais alto de jogo, esse intervalo entre um pacote de ações e outro, entre um tick e outro, influenciava negativamente na gameplay dos jogadores. Isso podia ser determinante na hora de você acertar ou errar um tiro ou uma movimentação, por exemplo. No CS2, a Valve anunciou que vai introduzir sub-ticks, que vão ser uma série de ações que acontecem entre um tick e outro, para que isso não seja sentido pelos jogadores durante os jogos. Bom, outra novidade importante está na fumaça. Pois é, as Smokes do jogo agora vão se comportar como elementos 3D dentro do cenário e vão ser impactados diretamente por outros elementos, como disparos e a própria iluminação do jogo. Então a fumaça das bombas agora vai interagir com os outros elementos dentro do jogo também. Então nos vídeos mostrados pela Valve, a gente consegue perceber alguns buracos feitos nas Smokes, enquanto elas são atravessadas por balas, por exemplo, que é uma dinâmica que a gente não tinha antes, atualmente, inclusive no CSGO. E isso deve impactar diretamente na jogabilidade do jogo, claro, e em várias outras dinâmicas. Ainda sobre as Smokes, a Valve anunciou que elas vão preencher os espaços de um jeito diferente, se comportando de um jeito mais próximo com a realidade. E elas também vão ser influenciadas diretamente pela iluminação do mapa, então dependendo de onde ela cair, se for num lugar mais claro ou mais escuro, ela pode se mostrar de um jeito diferente, digamos assim. Bom, ainda na parte da gameplay, a Valve também anunciou uma mudança importante, que foi a recriação completa dos áudios do jogo. O áudio que é muito importante em jogos de FPS, porque são usados para localização, né? Então a Valve afirma que mexeu completamente na reverberação e na equalização do jogo e promete até uma experiência auditiva mais confortável durante as partidas. E claro que o Source 2 também tinha que trazer mudanças visuais importantes no CS2. Falando sobre os mapas especificamente, a Valve anunciou que reconstruiu completamente os mapas utilizando o Source 2, mas não fez nenhuma mudança sensível na disposição das cenas e dos objetos e tudo mais. Então o que os jogadores vão conseguir perceber nas partidas de CS2 são melhorias estéticas, especialmente na iluminação e na legibilidade de itens no mapa. Com o Source 2, a Valve introduziu um novo sistema de renderização física, que promete melhorias gráficas e melhorias nos reflexos dos ambientes. E aí, tá ansioso pelo CS2? Olha, a gente aqui no Adrena já produziu vários conteúdos lá no nosso site, falando a respeito da nova atualização, mas tá na expectativa também de ser escolhido pela Valve para testar o novo jogo e colocar ele para rodar aqui nas nossas bancadas de teste. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar para aquele seu amigo que vive no CSzinho. Valeu!